Olá pessoal, bom dia! Hoje vai ser um vídeo um pouquinho diferente, porque a gente vai reaproveitar uma encomenda, isso mesmo gente, reaproveitar uma encomenda que foi abandonada. Infelizmente isso acontece e acontece muito, né? Por isso que é sempre interessante a gente pegar uma boa entrada da nossa cliente, se ela encomendar tudo, não é algo específico, é tudo que ela for encomendar, a gente tem que pegar um valor de entrada, pelo menos para pagar o nosso material, as coisas que a gente fez, por quê? Uma cliente, ela encomendou aqui com a gente 40 toalhinhas, isso mesmo, 40 toalhinhas, certo? Que ela ia fazer lembrancinha de nascimento, ó, ela ia fazer lembrancinha do nascimento do neto dela. Aí ela pegou, ela chegou, ela encomendou essas 40 toalhinhas e nunca mais apareceu, simplesmente ela nunca mais apareceu, nunca mais veio na loja, não deu nem satisfação de por que que ela não veio pegar. Fiquei sabendo depois de terceiros, também não sei se é verdade, que a mãe mudou o nome da criança, ó, aqui tá Nôn Miguel. Aí veio uma moça lá e falou assim, nossa, é de tal pessoa? Nossa, mas Nôn Miguel? Não, não é Nôn Miguel, é Nôn, ela mudou esse segundo nome aqui, ó. Então eu acredito que é por isso que ela não veio pegar essa segunda, essa segunda não, essa é a encomenda, porque a mãe mudou simplesmente o nome da criança e nós já havíamos bordado. Olha que judiação, gente, são 40 toalhinhas. Além da toalhinha, o tempo de bordado, eu curto 40 toalhinhas, gente, você não faz nem um dia, você não faz nem dois dias, demora mais tempo. Fora o material que é utilizado, né, o isqueiro também, porque não sei quanto é o isqueiro na sua região, na minha região aqui, o isqueirinho normal, ele tá custando 8 reais, vai mais de um isqueiro só pra queimar tudo isso aqui. Fora os dias do bordado, fora a toalhinha. Olha isso aqui, que judiação. Vou perder, gente? Não vou perder. Eu vou dar um jeito de reaproveitar tudo isso daqui. É uma grande quantidade, né, não vou fazer tudo de uma vez, mas eu vou tentar aproveitar o máximo que eu puder. Então, nós já tivemos algumas ideias, deixa eu abrir uma aqui pra vocês verem, do que fazer com essas toalhinhas, ó. É uma toalhinha tamanho escolar, ela não é tão grande, ela tem 25 por 36, é a Capri 2 da Deller, ó. Tá vendo? É uma toalhinha muito gostosa, ela é macia e tem esse detalhe de franjinha. Mas, pra mim conseguir reaproveitar essa toalhinha aqui, ó, eu vou ter que perder essa franjinha. Porque a gente vai dar um jeito de reaproveitar. Não vou desmanchar isso daqui, porque daí o tempo de eu desmanchar isso daqui, gente, ia ser maior ainda. Ou seja, o prejuízo ia ser maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar fora. Eu vou simplesmente cortar fora. A toalhinha vai ficar desse tamanhinho só. Mas eu vou dar um jeito de reaproveitar pra gente vender aqui na loja, né? A gente vende como pronta entrega. Então, eu vou fazer algumas de um modelo, outras eu vou procurar outros modelos. Agora eu vou começar a ver vídeo dessas toalhinhas, porque tem bastante vídeo, né? Dessas toalhinhas aqui. Aí eu vou adaptar, porque vou cortar aqui. Então, eu vou adaptar. E eu quero mostrar pra vocês o que tanto eu vou fazer com essas toalhinhas. Então, vou resumir tudo num vídeo só, gente. Vocês vão ver tudo nesse vídeo, tá? Mas vou demorar alguns dias. Não vou dar conta de tudo, não. Mas eu vou fazer algumas opções, vou deixar aqui na loja. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Então, eu vou começar cortando. Não vou cortar tudo. Porque vai que eu vejo uma ideia aí que reaproveita com esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço fica escondido. Não sei. Ou vocês têm ideia aí, gente, do que eu faço com essas toalhinhas também? Aí eu sempre leio o comentário de vocês e eu vejo. Né? Vai que vocês me dão uma opção maravilhosa aí. Eu utilizo nas outras. Mas eu vou pegar aqui uma de cada cor e já vou fazer a primeira mudança nelas, tá? Então, bora cortar tudo isso aqui. Então, vamos lá, né, gente? Tentar recuperar essas toalhinhas. Peguei aqui uma de cada. E eu peguei esses tecidos. Quem viu dois vídeos atrás, viu fazendo eles pra fazer barradinho em fralda, tá? Então, eu fiz só um barradinho por fralda. E sobrou esse tecido aqui. Agora, o plano é utilizar esse tecido nessas daqui. Aí, gente, agora nós estamos no dilema. Eu não sei se a gente corta tudo. Sabe aqui, ó? Corta tudo aqui o nome. Aí, ela vai ficar assim, ó. Um barradinho curto. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque vai cortar isso daqui, né? Ela vai ficar assim. Eu posso fazer assim, né? E dobrar aqui um pedacinho. Vira um paninho pequenininho. Que daí vai... Vou costurar aqui, ó. E o restante fica aqui assim. Tá vendo? Fica um paninho pequenininho. Mas, se eu for pegar uma fralda pra comparar... Deixa eu pegar aqui o que eu fiz. Ó. Não fica tão pequeno assim. Mas, fica pequeno, né? Você perde aí um espaço. Não tem como eu deixar também. Porque, senão, vai aparecer o nome atrás, né? Ó. Se eu fizer só assim, por exemplo. Ficaria bonitinho, né? Aí, tá ruim de vocês verem. Deixa eu deitar um pouquinho mais aqui. Aí. Tá vendo? Se eu fazer só assim... Ainda vai aparecer o nome aqui atrás. O Leandro deu a opção, gente. Deu cortar aqui, ó. Cortar aqui. Ai, não vou conseguir dobrar aqui pra vocês. Mas, ó. Corta essa parte aqui, ó. E deixa... Aí, essa parte a gente emenda aqui. E essa parte de baixo que eu vou cortar, a gente emenda aqui, ó. E vai ficar assim. Ela fica um pouco maior. Só que daí a parte de trás vai ficar assim no tecido, né? Porque eu vou cortar. E se eu cortar e emendar aqui... Né? Vai aparecer só a franjinha. Vai ficar assim daí, ó. Aqui assim. Também acho que não fica legal. Não sei, gente. O que a gente vai fazer aqui? Mas eu vou cortar essa parte. Né? Aí a gente vê. Porque... Infelizmente, não tem como a gente aproveitar, né? Vou cortar um pouco mais pra cima aqui. Pra não ter marcha depois de costura. Vocês estão gostando de ver nossos vlogs, gente? Vocês estão vendo que não tem só crochê, mas no nosso canal, né? O nosso canal agora é tudo que tá aparecendo. Então, tudo que vem aparecendo pra gente, a gente tá fazendo. Se é costura que aparece, a gente tá costurando. Se é bordar, a gente tá bordando. Se é crochê, a gente tá fazendo. Leandro fez a naninha também em amigurumi, né? Então, tudo que tá aparecendo, a gente tá fazendo. Ó, toalha cortada. Ó, a ideia do Leandro foi essa daqui, ó. Né? Aqui a gente dobra certinho, né? Aqui vai dobrar pra tirar o... O overlock. E ele vai ficar assim, ó. Desse jeitinho. Também tá bonito, né? A minha ideia já era tirar essa parte de baixo aqui, ó. E fazer assim. Nessa vai ficar o barradinho. Assim. Aí, dobra assim. Tá vendo? Fica pequenininho. Desse jeito. Fica daí só as franjinhas ali de cima. Assim também fica legal, né? O único problema, assim, que eu vejo é que aparece o tecido aqui na atrás. Acho que não tem problema também, né? Será que a pessoa vai se incomodar com esse tecido? Mas essa é a primeira ideia. Vou fazer essas quatro aqui, né? Vou cortar essas quatro. Vou fazer elas, ó. Tem bastante barradinho aqui. Eu tenho de ursinhos. Esse daqui, ó. É de safari. Ó, mais ursinho. Ursinho polar. E o de barquinho. São os barradinhos que eu tenho prontos. Eu vou utilizar esses que eu tenho mesmo. Vou fazer um de cada só pra ver se tem venda. Se tiver venda, gente, aí eu faço as outras. Aí, depois eu vou ver mais ideias pra mim não fazer também com uma de cada. E assim a gente vai, né? Então, eu vou fazer essas aqui e depois eu volto com vocês. E assim a gente vai, né? Já vou aproveitar, gente, que eu tô aqui no overlock. Ai, perdi a tesoura. Eu vou aproveitar, gente. E já vou overlockar esses daqui. Mas eu queria cortar. Ai, não queria cortar não. Achei. Achei a tesoura. Não queria cortar não, overlock. Então, já vou medir eles aqui também. Já vou cortar essas beiradinhas e vou overlockar elas. Que vai ser mais fácil pra mim depois. Então, eu vou overlockar todas essas beiradinhas aqui. Porque eu penso assim, gente. O que eu puder fazer pra garantir que essa fraldinha dure mais tempo, eu vou fazer. Porque às vezes a mamãe gosta de guardar as coisinhas de um filho pro outro. Ou então ela gosta de doar, né? Às vezes pra uma amiga. Então, eu vou overlockar todas elas pra essa fraldinha durar muito tempo. E outra criança usa muito fraldinha. Gente do céu. Até depois de grande, usa tanto pra comer ou então pra escola. Ou quando tá resfriado, né? Leva pra escola quando tá resfriado. Pra limpar o narizinho. Ou então usa também. Ai, cortei torto isso aqui. Ou usa, gente, também pra enrolar a garrafinha d'água, né? Usa muito pra muita coisa. Mas essas que vão ficar atualhadas, são toalhinhas que dá pra usar por muito mais tempo. Né? O Eric mesmo, né? Já é grandinho. E quando ele tá resfriado, eu sempre mando uma toalhinha. É sempre bom, né? Então, é isso. Eu vou overlockar aqui. Depois eu volto com vocês, a hora que eu estiver costurando ali, tá? Porque, querendo ou não, ó... Ai, o tesouro tá cega. Ai. Querendo ou não, esse overlock faz bastante barulho. Então, eu vou acabar aqui. E eu volto ali quando eu já estiver costurando. Já aproveitei, gente. Peguei linhas da mesma cor das toalhinhas. Porque como tem muita toalhinha, compensa bastante, viu, gente? Pegar já a linha certinho da cor, né? Então, eu já tinha esse amarelo. Já tinha esse azul. Peguei esses dois aqui. Né? O verdinho e o azul. Agora eu vou finalizar, né? Essas toalhinhas que eu já overlockei tudo. Pra mostrar pra vocês como que vai ficar, né? É um reaproveitamento. O valor dele também, gente, vai ser mais em conta. Porque, querendo ou não, né? É um reaproveitamento. Então, não tem como eu cobrar um valor alto ou o valor certo que seria. Porque a toalhinha já tá cortada, né? É... Vamos falar assim. Ela já não vai sair mais do mesmo tamanho. Vai aparecer o tecido atrás. Então, realmente é pra aproveitar. Pra mim não perder essas toalhinhas. Então, vamos lá. Passar a linha aqui. Vou começar pela amarelinha. Vou passar a linha aqui. Vocês, às vezes, vão começar a escutar barulho, gente. Porque já tá dando horário comercial, né? Já até coloquei o uniforme, já. Ó, eu tô de amarelo aqui. Já prendi o cabelo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, já prendi o cabelo também. Já tô de uniforme. Porque vai... Vai começar o horário comercial. Já abri ali o portão. Já são oito e meia da manhã. Então, vou finalizar essas toalhinhas aqui. Que eu quero mostrar pra vocês. Elas prontas, né? Gente, quando eu tô gravando pra vocês, como é difícil passar a linha na agulha. Quando eu tô de boa aqui, passa rapidinho. Mas quando eu tô gravando, demora, viu? Parece que a linha sabe que a gente tá gravando. Aí não quer entrar aqui. Mas vou passar a linha aqui. Vou costurar. Aí depois eu mostro pra vocês, tá? Olha o que eu achei, gente. Achei a luzinha que eu tava procurando. Ó, muito tempo. Mas sabe o que eu percebi? Ai, tá desligada a tomada. Quando eu acendo ela, gravando pra vocês. Porque eu acendi ela já hoje. E eu tive que desligar. Porque eu percebi que na imagem, pra vocês escurece muito. Pra mim fica mais claro, mas pra vocês escurecem. Então, eu tô com ela desligada aqui. Mas, ó, é uma mão na roda. Essa luzinha aqui, gente. Quem não tem, adquire, viu? Porque faz uma diferença muito grande. A única coisa ruim dela, gente. É que ela é ímã, né? Então, ela é pra colar em metal. Beleza. E cola bem, viu? Mas a minha máquina, ela é toda plástico. Ó. Nada cola. Aqui o pé dela é, acho que... Ferro, alumínio? Não sei o que é o pé dela, ó. É ferro. Mas não cola o ímã. Naquela ali, que é industrial. Tanto nessa daqui. Opa. Nessa. Quanto na overlock. É industrial. Então, cola. Nessa aqui não cola. Ó. Em lugar nenhum pegar cola. Em lugar, pega cola. E onde é que bota o retrózinho de linha. Tá vendo? A bobininha. Onde, gente? O único lugar. Mas ela é muito boa. Eu coloco aqui, ó. E dá super certo. Quando eu tô costurando só essa daqui. Eu coloco uma latinha aqui na frente. Uma latinha pequenininha mesmo. E coloco ela colada na latinha. Aí dá certo. Porque essa mesa aqui também não tem nenhum pontinho de metal. O único pontinho de metal que ela tem. É esse daqui, ó. Perto da... Opa. Da overlock mesmo. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Tá vendo, ó? Essas bolinhas. Ai, dá pra vocês verem. Pera aí. Tá vendo? Essas bolinhas aqui, ó. Essa aqui é de metal. Aí eu colo aqui, ó. Tá vendo? E é duro de sair. Mas vamos lá. Eu vou começar a costurar aqui. Aí depois eu venho mostrando pra vocês essas quatro prontas. Aí depois, futuramente, eu mostro os outros, gente. Porque acho que esse vídeo vai ficar muito grande pra vocês. Vai ficar chato de vocês assistirem. Então, eu vou fazer essas quatro. Vou mostrar essas quatro toalhinhas prontas pra vocês. Aí outro dia eu venho mostrando uma outra ideia. É bom que daí eu consigo ler a ideia de vocês aí também. Né? Vocês me dão ideias novas, gente. Eu vou atender que acabou de chegar uma cliente aqui. E ficou assim as toalhinhas, gente. Ó, confesso que eu não gostei. Porque ficou essa parte assim, ó. De tecido. Mas não compensa eu colocar tecido aqui atrás também. Porque é algo que eu quero fazer pra prender bem baratinho mesmo. Só pra mim reaproveitar essas toalhas aqui. Então, elas ficaram desse jeitinho, ó. Eu fiz em todas. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho. Vai, ficou uma gracinha. É... Dá pra mamãe utilizar sem problema, ó. Aí eu vou vender elas dobradinhas assim. Olha. Fica lindo. Fica perfeito, né? Ficou um tamanho bom, né? Porque, vamos falar assim, ficou o mesmo tamanho da original. Porque o tecido tomou conta daquela parte que eu cortei. Então, ó. Ficou até um pouquinho maior que a original. Tá vendo? Um pouquinho só maior. Vou aproveitar, né? Assim eu consigo pra qualquer criança. Porque não tá mais o nome aqui da outra criança. Não dá pra aproveitar. É uma forma que eu achei de reaproveitar. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu quero saber de vocês. Vocês também reaproveitam, às vezes, encomendas que ficam aí pra trás? Porque aqui a gente também reaproveita. E não são só essas toalhinhas que agora a gente tá fazendo. Mas no crochê também. Às vezes, é uma encomenda específica. Que a pessoa, às vezes, não vem buscar. E ela acaba ficando aqui. Eu coloco ela pra venda. Se é um modelo muito diferente. Ou um tamanho que a pessoa escolheu naquele padrão. Que eu sei que é difícil de vender. A gente desmancha. A gente desmancha e faz outro modelo. Nem se for pra reaproveitar ele em tapetinhos coloridos. Ou então, se for muito da mesma cor. A gente desmancha e faz aqueles tapetes básicos. Meio, sabe? Esses avulso. Que daí a gente vende assim também. E dá super certo. Então, é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Foi reaproveitando essas toalhinhas. E eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse vídeo, tá? Então, um beijão muito grande a todos. Gente, verifica aqui embaixo, ó. Se você é inscrito. Se você quer ver a gente todos os dias. Assina o canal por apenas R$2,99. Você tem vídeo de domingo a domingo. Então, um beijão muito grande a todos. E até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho